Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre você tem um chamado de Deus. Você sabia que você foi chamada ou chamado por Deus? Eu vou te mostrar cinco sinais que você tem sim um chamado de Deus. Mas antes disso, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra na epístola de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, que diz assim. Porque vê de irmãos a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Não são muitos as pessoas ricas que são chamadas por Deus para uma grande obra, não. Não são muitos os nobres, os poderosos, são pessoas simples, humildes. Mas essas pessoas simples e humildes, Deus faz ser uma pessoa poderosa, enriquece, prospera e faz uma pessoa nobre. Do pequeno, Deus faz uma pessoa grande. De uma pessoa pobre, Deus faz uma pessoa rica. Basta a pessoa estar debaixo da obediência de Deus. Eu vou te dar cinco sinais de que você tem um chamado de Deus. O primeiro sinal é quando você começa a ser muito perseguido. Todos os homens e mulheres de Deus do passado, eles foram, no começo eles foram perseguidos. Moisés, desde criancinha, já foi perseguido porque houve uma lei de faraó para matar todas as crianças que nascessem meninos. Jesus, quando era pequenininho, também houve uma ordem do rei Herodes para matar todas as criancinhas de dois anos para baixo. Jeremias foi muito perseguido. Elias, Davi então nem se fala, muito perseguido. Maria, também no seu começo, quando ficou grávida de Jesus pelo Espírito Santo, Maria foi muito perseguida. Até inventaram muitas coisas de Maria. Maria teve sofrimento emocional. Pessoas julgando Maria porque ela tinha ficado grávida do Espírito Santo. E quase que o noivo de Maria, José, deixou Maria quase, se não fosse o anjo do Senhor, falar com José que o que Maria estava grávida era do Espírito Santo. Aí José casou com Maria, mas Maria passou uma prova muito grande, uma perseguição. O primeiro sinal de que você tem um chamado de Deus é perseguição. Não tem como. Se você está passando uma luta, perseguições, lutas travadas, saiba você que você tem um chamado de Deus. Você é chamada para a obra de Deus. Você é chamada para um propósito divino. E você tem que ficar feliz. Você tem que ficar alegre. Que Deus te chamou para um propósito divino aqui na Terra para fazer a obra de Deus. Para ganhar almas, para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor. Mas quando as pessoas são chamadas para um propósito de Deus, aqui na Terra, as pessoas sofrem. Você está sofrendo, você tem um chamado. Estão te perseguindo, é porque você tem um chamado de Deus e você tem que suportar. O segundo sinal, que foi Deus que chamou você, que você tem um chamado de Deus, é quando Deus não fica sem falar com você. Deus, Ele fala com você. Quando Deus chamou Samuel, Deus já começou a falar com Samuel. Deus falou com Davi, Ezequiel. Deus falou com Jeremias. Deus falou com Moisés. Quando você começar a ouvir a voz de Deus, quando você começar a ouvir inspirações divinas, quando você começar a ter sonhos proféticos de Deus, quando você começar a sentir que tem anjos do seu lado, quando você começar a ter toques, quando você for orar muito forte e sentir arrepios, é o Espírito Santo. Quando você sentir algo forte da parte de Deus, quando você começar a ter visões, mesmo acordada de olhos abertos e ter visões, quando você orar e você ter visões e ouvir a voz de Deus, você tem um chamado de Deus. Esse é o segundo sinal, que você foi chamada, você foi chamado, você tem um chamado, você tem uma vocação da parte de Deus. O terceiro sinal, que você tem um chamado de Deus, é quando alguém tenta parar você. Sempre tentaram parar os homens de Deus. Sempre tentaram parar as mulheres de Deus na obra. Principalmente o inimigo, o diabo. O diabo, se ele ainda não te afrontou cara a cara, ele vai afrontar você. Mas não tenha medo. Certa vez, eu fui expulsar um demônio em nome de Jesus e eu estava em jejum. Jejum. Quando eu fui expulsar, o diabo quis me afrontar, colocar medo em mim, o diabo disse, você não tem poder para me expulsar. Aí, na hora, veio uma inspiração divina, um poder divino, que eu disse, eu não tenho poder mesmo, mas o nome de Jesus tem poder. Aí, o diabo se calou, aí veio uma autoridade em mim e eu expulsei esse demônio em nome de Jesus. O diabo vai querer afrontar você, querer colocar medo em você, querer colocar dúvida no seu coração, mas não se intimide. Pessoas, infelizmente, até mesmo na igreja, infelizmente, até no meio religioso, vão tentar parar você. Vão tentar parar a chamada de Deus. Mas foi Deus que te chamou. Pode até tentar parar, mas não vão parar você. Porque você é fiel. Você está na presença de Deus. Muitas vezes, pessoas ou já estão tentando te parar, mesmo na igreja ou em qualquer lugar, ou vão tentar te parar. Não sem tristeza, não sem tristeza, não deixa a tristeza entrar no seu coração. Somente ore, busque a Deus, porque Deus vai entrar com providência. Esse é o terceiro sinal de que você foi chamado por Deus. alguém vai tentar te parar. E esses alguém, principalmente, é na igreja, no ambiente religioso. O quarto sinal de que Deus tem um chamado com você, é que Deus começa a te usar muito. Deus começa a te usar para pregar. Deus começa a te usar para louvar. Deus começa a te usar para expulsar demônio. Deus começa a te usar para chamar irmãos e irmãs e fazer campanha nas casas de pessoas necessitadas. E através dessas campanhas, Deus começa a salvar almas. Deus começa a te usar com os dons do Espírito Santo. Deus começa a te usar para ajudar pessoas. Esse é o quarto sinal de que você tem sim um chamado de Deus. Você é chamado, você é chamado. ninguém consegue ser usado para fazer o bem, para ganhar almas ou para ajudar pessoas, a não ser se não tiver uma vocação, um chamado de Deus. E o quinto e último sinal de que você foi chamada ou chamado por Deus, de que você tem um chamado, você tem uma vocação e é chamado ou chamada por Deus. É quando, em meio a todas essas lutas e batalhas, você não desiste de Deus. Você está sempre na presença de Deus. Mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo passando tribulações, mesmo sendo perseguido, caluniada, humilhada, mesmo assim, você está na presença de Deus. Você chora, você ora, mas Deus sempre te conforta pelo Espírito Santo. Você está sempre ali na mesma fé, lutando e esperando em Deus e fazendo a obra de Deus. Esse é o quinto sinal de que você foi chamada ou foi chamado por Deus. Esse é o quinto sinal de que Deus tem um chamado com você. Não desista. Continue nessa luta. Porque a maior recompensa é a vida eterna. A maior recompensa é de viver para sempre com Deus na eternidade. Aqui na terra, Jesus Cristo disse que nós teremos tribulações, provações. mas que Jesus já venceu. Então também nós vamos vencer. Nós vamos ter vitória. Deus ainda vai te colocar em uma posição muito grande. Deus ainda vai exaltar você. Deus ainda vai prosperar muito tanto financeiramente na tua vida como vai prosperar ministerialmente na tua vida. as pessoas vão começar a reconhecer você que você foi chamado por Deus, que você tem um chamado, uma chamada de Deus. Deus Ele vai te colocar em um patamar mas tão grande que você vai ficar maravilhado. Mas você tem que continuar sempre humilde, humilde, humilde e sabendo que quem te deu, quem vai te dar tudo é Deus. Quem cuida de você é Deus. E quanto mais você for humilde mais Deus vai exaltar você. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí e continue na presença de Deus. Você foi chamado, você tem um chamado com Deus. Amém.